ALELUIA! 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 Glória a Deus! Que tem esperança A batom de ilusão Você vai dizer Que é só uma canção Que é só uma canção Para ganhar ALELUIA! ALELUIA! É uma canção Que é o bem Que está sofrido Que conhece a dor Que é o mal que eu te amo a ver ALELUIA! Eu não vou deixar Você poder nos seguir É a canção Que é a canção Que é a canção ALELUIA! 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 Amém. 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 Amém.